E aí galera, aqui é o Bruno novamente trazendo para vocês mais um gameplay de Custom Zombies aqui do Call of Duty Black Ops 3 E dessa vez pessoal, estamos aqui no Cheese Cube, Re-Cheese, seria aí o cubo do queijo requeijado Será que é isso Pedro, é isso né, então vamos lá, Cheese Cube, Re-Cheese, já sei, achei um queijo, cara olha, olha fora do mapa o tanto, o tanto de máquina de Perk que tem velho, de máquina de chiclete que tem E aí, Mil é muita máquina de chiclete vei, receba, Re-Cheese, you must turn if phosphorus, ah não tem que pegar Peraí, 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 tem um queijo, peguei um queijo Peguei um queijo, peguei um queijo Peguei um queijo aqui ó, tem várias portas ó, você pegou isso aqui? Deixa eu ver, isso aqui ó, aqui tinha um queijo? Peguei, tinha É, tem queijo pra gente acertar Nossa Você ouviu? É? É do, nossa, é, qual o nome do filme? Do Frozen É, ele mesmo Eu atirei num boneco de neve que tava fora do mapa Aí tocou a musiquinha Hum Cara, olha o... Qual a bebida lá fora? É, essas bebida não dá pra pegar não Mas olha o tanto de máquina de chiclete que tem lá fora, velho Aí, aproveitar, Pedrão Tem bastante portinha A primeira foto já é uma facada no peito Ó, 1500 Nossa, já tive sorte, já achei a energia O mapa é só isso, Bruno Aqui ó, mais um queijo ó Ouviu? Eu acho que o mapa é só isso É, não, mas é só isso mesmo, você nunca jogou o Cheese Club? Não Ô louco, olha aí ó, mais um queijo Vou abrir outra porta aqui ó Nossa mano, quem que é esse maluco? Queijo Me encanta gos Eu amoze Eu amoze Eu amoze Eu amo queijo, eu amo queijo onde eu amo queijo Eu amo cheio Eu amo queijo Eu amo cheio Eu amo cheio Quanto foi a arma? 1500 1200 Que maluco Vamo ver Touch my cheese Você pode sentir meu rato. Feliz Cheezy Pizzaday. Hum. Sem arma para você. Você não pode me comer. Eu sou nachos. Só sai drop, Pedro. Se os caras passarem a janela. Ótimo. Agora vamos liberar as portas agora. Acabou as portas. Aqui, ó. Só aquela ali. Eu amo você muito. Ah, você achou a caixa aí, né? Mano, olha as fotos. Olha esse gato aqui. Cheezy é delicioso. Eu amo cheezy. Eu amo cheezy. Mas o do World at War é muito mais difícil que isso, hein? Cai. Cuida aí. Não deixa passar nenhum, não. Olha lá. Você acertou o Snowman de novo? Não sei. Ah, não. Fui eu. Foi uma bala perdida. Uma bala perdida nele aqui. Ó, vou abrir duas portas. Widow's Vine. Bom, a gente ligou a energia que tem aqui. Peca Punch tem... Ah, Peca Punch, velho. Que da hora. É isso aqui já é o Peca Punch, Pedrão. É, eu vi. Esse brilhão aí, ó. Aqui é o desafio da primeira sala. Tem... Tem Mystery Box, eu vou comprar. Essa arminha aqui vai ter um momento que ela não vai ajudar, não. Eu amo cheezy. 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 A arma do queijo é foda, hein? Agora essa porta aqui também. Pera aí. Vou abrir. Caralho, como você passou, filho da puta? Jogger. Aí, achou o Jogger aqui, ó. Cara. Nossa, mano. Olha esse Shrek. Que Shrek horrível. Oh. Falta queijo. Falta queijo pra gente achar, hein? Não ganhamos nada. Ou foi o Peca... Não, o Peca Punch foi a energia que a gente ativou. Deve ter queijo fora do mapa. Tá, mas a cria tá meio difícil de matar. Mas você tá com aquela de queijo ainda? A Cheese Gun? Yeah. Vem cá, Joga. Seba. Caralho, você pegou a Thunder Gun, velho. Uhum. Pega não, pega não, pega não, pega não. Pega não, pega não. Pega não. Espera passar o round. Espera. Espera os bichos começarem a aparecer. Tô bastante conto agora. Ó, caça queijo, Pedro. Fora do mapa. Dá uma olhada nessas máquinas aí. Uma delas deve ter um queijo. Um desse lado não, definitivamente não tem. Cara, que raiva. Do meu lado aqui não apareceu nada. Cinco conto. Cara, esse mapinha é muito bom. O do World at War é muito difícil, velho. Muito difícil. É dois tapas. Aí tá. Vou salvar você, Pedro. Caralho, você tá de Thunder e você foi pro pau? Ó, babala. Ah, imagina. Cara, realmente não tem mais queijo. Você olhou direito essas paradas aqui? Uhum. Vamos lá então. Morre não, Pedro, que vai ficar foda? Morre não. Agora já tá... Já tá brabo, já. Sou um mestre no jogo. Ah, vou fazer um peca plant aqui então. Vou dar um cover aqui, Pedro. Eita, agora sim. Nossa, agora eu tenho uma... Swiss cheese. Cara, o cara sem cabeça me acertando. Eita porra. Cadê você, viado? Ah, mentira. Morre não, morre não, morre não, morre não. Thunder, Thunder neles. Ajuda-me. Ainda bem que eu não comprei Perky. Cara, mas ali foi muita safadeza. Aqui, ó. Apareceu um queijo aqui, Pedro, ó. 30 mil final comprava, Pedro, ó. 30. É. 30,000. Agora que eu vi esse queijo aqui. Tá, então vamos lá. Então vai. Eu junto. Eu já tô com a grana. Olha, cara, essa arminha aqui tá... Agora ficou deliciosa, hein. Ó, Insta aqui, ó. Por que que é minha arma? Cadê minha arma? Ah, tá. Vem cá, vagabundo. Cinco conto. Pega um Perky, ô Pedro, pra ver se ele fica em forma de queijo. Já peguei. Fica normal. É normal? Ó, saiu a munição. Recarrega as suas armas aí. O bagulho do Snowman é foda. Au! Achou. Beleza. Sete conto. Checa esses panfletinhos, Pedro. Vamos ver se tem alguma coisa atrás deles. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Morre não, morre não. Mata todo mundo. Isso aí. Sem dó. Ah, essa arma, ela tem um delay na recarga dela, velho. Essa arminha MP40. Cê recarrega. Cê recarrega e ela demora pra atirar. Cê recarrega e ela demora pra atirar. Larga a arma. Larga a arma. Larga a arma, Pedro. Larga a arma. Esse é o problema. Ah, viu? Você nasceu de novo. Era só largar a arma. Não, mas não. Sem arma. Mas eu tava com a arma parecendo a thunder na mão. Aí eu apertei pra trocar, tipo assim, apertei pra trocar a arma. Eu fiquei agora com a Dark Machine. Infinita? É. Que largo. Ah não, tá sumindo ela. Nossa, velho. Pedro, que safado. Pior que quase deu tempo, hein. Olha o que vem. Vou pegar uma arminha aqui. Veio uma arma a cavalo. Arma a cavalo. Nossa. Veio uma arma a cavalo. Nossa, velho. Caralho, Pedro não cuida do lado dele. Nossa, mas essa aqui é muito forte. Olha isso. Ah, aqui não passa ninguém não, Pedro. Nossa, é muito forte essa aqui. Olha isso, velho. Round 12 essa arma aqui tá matando com uma balinha. Não sei o que é snowman. Que arma você pegou? Stinger também? VMG 1927. Então vai, então vou. Nossa, velho. Vamos entregar algum lugar e ficar lá dentro? Não, não. Cada um cuida de um lado. Ah, não. Fica sem graça. Tem que dar emoção, Bruno. Emoção. Mas dentro de um buraco como que vai dar emoção? Olha a emoção. Eu tô economizando nos perks pra comprar o final comprado. só tem um jogger também. Ui, que coisa linda. Pega, pega. Pega, pega. Pum. Wow, velho. Tá saindo as arminha cavala. Quero pegar o... Leawine. Vem não. Vem o Inchester. Essa arma é boa aqui, corre aqui, corre aqui, você é mais boa. Mais ou menos. Mas pode pegar, é amarela? Só porque tem queijo. Só porque é amarela. Cara, essa arma aqui é muito forte, velho. Ela é mais forte que aquela arma que eu tava com peca punch. Vem, entra aqui. Olha, é uma bala. Muito tranquilo. O Pedrão tá se escondendo. Eita porra. Tem um vezes dois ali? É. Eita. Eu vou recarregar em 3, 2, 1. Recarregando. Bata, Pedro. Continua matando. Acabou a bala. Acabou a bala. Acabou a bala. Atira, Pedro. Acabou a bala. Acabou totalmente a bala. Acabou. Atira, viado. Cara, galera. Eita porra. Tá dando B1 aqui. Travou meu console aqui. Galera, muito top. Travou o console. Galera. Muito bom o mapinha. Realmente virou. É um cheese cube. Cheese cube. Cheese cube normalzinho. Igual todos os cheese cubes. Olha, travou meu console mesmo. Não sai. Não sai da tela. Pessoal. Esse foi o mapa então. Cheese cube. Se você gostou. Deixa o like. Se inscreve no canal. E compartilha o vídeo aí. Para ajudar a gente. Você também pode me seguir nas redes sociais. É brunopc aí para tudo. Tá aparecendo aí no rodapé desse vídeo. Também se inscreve no canal do Pedrão. O canal do Pedrão tá na descrição desse vídeo aqui. É o Tecnoplay. Se inscreve lá que o canal dele é bem da hora. Então pessoal. É isso. Espero que vocês tenham gostado de mais desse vídeo. Não esquece de deixar o like. Se inscrever no canal. Compartilhar o vídeo aí. Para ajudar a gente. Um forte abraço. E até mais. Tchau.